Desta vez o protesto fez-se apenas em marcha, caminhou-se em defesa de um sistema mais democrático. Sem gás lacrimogénio, sem focos de incêndio, sem feridos, sem o que Hong Kong tem mostrado ao mundo nos últimos meses. Foi uma manifestação pacífica, não tivesse sido convocada por uma organização de direitos humanos e a primeira autorizada pela polícia desde agosto. Ainda antes do arranque desta ação, os agentes detiveram 11 suspeitos de estarem a planear atos de vandalismo e apreenderam também munições, armas brancas e de fogo. Depois, tudo aconteceu sem incidentes. Os organizadores da marcha acreditam que cerca de 800 mil pessoas tenham aderido ao protesto. As autoridades alegam que contaram apenas 200 mil. Embora o número não seja consensual, a marcha uniu milhares para pressionar o governo de Carrie Lam a ceder às reivindicações do movimento pró-democracia. Esta segunda-feira, assinalam seis meses dos protestos mais violentos da região desde a transferência da antiga colónia britânica para a China. O povo saiu à rua para contestar a polémica lei da extradição, entretanto suspensa, mas a lista de demandas foi crescendo. Hong Kong continua a pedir uma investigação sobre a atuação da polícia e ainda a organização de eleições por sufrágio universal para o executivo desta região chinesa.